Manda um beijo, né? Manda um beijo, né? E aí, moleque? Qual que é um corre do Zan? Ô Marcelo! Vazlaje é triplex No morro os moleques O vapor É o play 3 na golfeira Te sai chanex É o ouro branco O pó mágico E o poder de um Rolex Na favela com fome Atrás dos Nike Air Max Os canela cinza Que não tem nem cotonex Os MC das antigas Dinossauro T-rex Pra fazer bobaginha Cole ali com o João Tex Pra zoar Na rua com os cachorra é pex Pex E as princesinha na noia De um papel faz vox Ah! Degraja o X Vazlaje é triplex No morro os moleques O vapor Degraja o X Vazlaje é triplex No morro os moleques O vapor Os irmão que tão com fome Desce três marmitex Sabão de coco Não é pouco pouco protex Do improvisado Doha 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 Deu Doha Doha Doce Doha Doha Ainda tem que voltar em casa e tomar banho. Eu vou sempre com os meus amigos, eu sempre estou na contramão, cansado de sonhar com os pés no chão e levo a vida assim. Ainda tem que voltar em casa. 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 Ainda tem que voltar em casa.